Olá, meu amigo, minha amiga. Por que o brasileiro não está reagindo diante da perda dos seus direitos sociais? Por que o povo brasileiro não está reagindo diante da entrega do patrimônio brasileiro, das nossas reservas, da Petrobras, da Embraer, do seu futuro? Por que nós não estamos reagindo? Por que o pequeno empresário, o microempresário não está reagindo diante de uma crise econômica que ele está tendo que pegar dinheiro em banco para pegar empréstimos que ele nunca vai conseguir honrar, demitir funcionários e prejudicar toda a sua vida, todo o investimento da sua existência? Por que não está tendo reação? Para entender isso, a gente vai ter que entender vários fenômenos. Por que a opinião pública, de uma maneira geral, não se reuniu para protestar, para reagir contra esse estado de coisas? Convido você que está chegando agora para se inscrever aqui no Portal do José, porque no portal a gente sempre vai jogar luz sobre temas que você não vê em outros locais, em outros meios de comunicação. Bom, para a gente entender esse mobilismo nosso, a gente tem que ir lá em Hegel, e Hegel tem uma frase que eu gosto muito, que você já conhece, que dizia o seguinte, a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. O que significa isso? Se a gente pegar e jogar essa situação para o plano pessoal, a gente vai chegar à seguinte ideia, vamos pegar uma metáfora aqui. Se você está doente, mas você não está sentindo nada e você não sabe que está doente, como é que você vai comprar algum remédio? E se você está sentindo dores no corpo, mas você não sabe quais são as causas, que remédio você vai tomar para essas dores? A sociedade é a mesma coisa. Se a gente está com a economia doente, se a gente está com o tecido social doente, se a gente está com o nosso país, com as estruturas doentes, o que nós vamos recomendar como remédio? Infelizmente, o médico que nós temos hoje, ele foi buscar um curandeiro, um curandeiro que veio do obscurantismo do Chile, um homem que só pôde exercer o seu curanderismo numa ditadura sangrenta, cujo povo foi morto, foi assassinado, numa ditadura em que o líder, o curandeiro-mor desse país, que foi o Pinochet, era um ladrão de uma família repleta de ladrões e que enriqueceu também. Então, nós trouxemos para cá esse tipo de experimento. E por que o Brasil não está reagindo? A gente volta um pouquinho atrás e vamos ver o primeiro experimento de também congelar a mente e os corações da opinião pública. Nos Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial, os banqueiros norte-americanos e os industriais norte-americanos mandaram dinheiro, recursos, alimentos, produtos agrícolas para os países aliados e ficaram preocupados se esses países viessem a perder a guerra, como é que eles recuperariam esse investimento todo. Então, eles pressionaram o presidente americano, Woodron Wilson, que teve que fazer alguma coisa, mas a opinião pública norte-americana dizia, o que nós vamos fazer lá? Nós não temos nada a ver com esse conflito. Então, ele trouxe para os Estados Unidos pessoas do Ministério da Propaganda da Inglaterra e criou uma comissão chamada Comissão CRIO. Essa comissão teve o propósito de mudar a opinião pública norte-americana e eles fizeram isso com muito sucesso, porque eles diziam que os alemães eram bárbaros, estavam matando criancinhas na Bélgica, arrancando os braços das criancinhas, estuprando mulheres, atendo fogo nas pessoas. E os americanos, envoltos numa nova onda de patriotismo, decidiram apoiar o envio de tropas lá para a Primeira Guerra Mundial. Os cientistas antropólogos, pensadores intelectuais norte-americanos que atuavam junto à estrutura do governo, perceberam que essa ferramenta de mexer com a opinião pública era muito importante e ela foi utilizada em outros modos e foi aperfeiçoada. Eles descobriram que para você controlar a opinião pública, você tem que controlar a mente e coração do núcleo de inteligência desses países. Se você controla a elite pensante, você consegue reflexamente impor todo esse pensamento para o que eles chamam de rebanho descontrolado. Se você tem um rebanho que pode descontroladamente se manifestar, então você tem que controlar esse rebanho de alguma maneira com propaganda. Isso foi feito também em outras partes do mundo. Na Europa, Hitler utilizou essa ferramenta, Mussolini utilizou essa ferramenta e aqui do lado de cá, no nosso continente, Getúlio Vargas também utilizou essa ferramenta, criando departamento de imprensa e propaganda. Perón fez isso na Argentina. Então, os gestores, os governantes de estados autoritários sabiam que era necessário ter uma grande máquina de propaganda. E nos estados democráticos, também a máquina de propaganda era muito importante e muito necessária. Então, nós tivemos depois a Segunda Guerra Mundial e depois os Estados Unidos começam a ampliar o seu domínio, o seu império econômico por todos os lados. E para isso era necessário controlar a opinião pública dos países dominados, dos países da esfera econômica, dos seus interesses corporativos, dos seus interesses expansionistas. E aqui no Brasil, nos anos 60, a gente tem a implementação de uma ditadura organizada pelo governo americano, pela CIA, foi gestado o golpe de 64 aqui. E em 1965, o que se cria para dar andamento a isso? A Rede Globo de Televisão. Eu pergunto a vocês, o que leva o empresário de comunicação a criar uma televisão em plena ditadura sanguinolenta? Era para informar o povo, para prestar algum tipo de entretenimento? Para fazer o quê? O que leva? Não é à toa que a família Marinho, a partir daí, se converteu na família mais rica do Brasil. O que joga por terra, a ideia é que eles ficaram ricos porque eles eram muito habilidosos. O Marinho era um cara muito preparado. Na verdade, ele foi um grande articulador, ele foi um grande lacaio que teve todo tipo de benefício para suas empresas e para sua família, proporcionado por um sistema de ditadura que deu todo tipo de facilidade para quem dominava a opinião pública. Não precisa dizer que a TV Globo, a partir de então, ao longo desses tempos todos, tem dominado o entretenimento, a dramaturgia pela televisão, a música pelas suas rádios, pelas suas TVs, os diversos jornais, o cinema e também entrando na internet. Então, essa grande empresa que virou um grande cogumelo passou a ser gestora da opinião pública majoritária no Brasil. Por mais que a gente queira negar, ela sempre tem uma influência fundamental. O jornalismo da TV Globo ainda é o jornalismo mais assistido no Brasil. E as redes sociais acabam replicando aquilo que é gerado como conteúdo por essa grande emissora de televisão. Então, se você tem esse controle que vai passando para a opinião pública, que é necessário tirar direito de aposentado, é necessário acabar com estatais, é necessário pagar a dívida pública como ela está, os bancos estão ganhando o que merecem, as estatais são cabides de emprego. Então, você vai gerando essa série de informações e os meios de comunicação vão elegendo quem são os seus amigos e elegendo também quem são os seus adversários a serem derrotados. O engraçado e paradoxal é que Bolsonaro acha que pode fazer alguma coisa contra a rede Globo. Presidente, a família Marinho tem um patrimônio líquido de mais de 29 bilhões de dólares. Eles estão pouco lixando com o que o senhor vai fazer na presidência da República, contanto que a economia esteja sendo conduzida como eles querem. E isso está acontecendo. Eles sabem que o senhor está fazendo o papel de bobo da corte, de palhaço. É isso que eles pensam do senhor. Eles sabem que o senhor está distraindo a população com essas frases malucas, com seus comportamentos malucos, mas o senhor entregou a economia na mão de um curandeiro que teve a única experiência lá no Chile para justamente favorecer pequenos grupos como a família Marinho foi beneficiada aqui no Brasil e a família Pinochet foi beneficiada lá no Chile e grupos empresariais foram beneficiados lá no Chile à custa do sacrifício de direitos sociais e das reservas da soberania lá do Chile. Então, o senhor pensa que está fazendo alguma coisa, mas ele sabe que o senhor vai acabar preso no final da história, o senhor não vai poder se eleger a vida toda e o senhor vai passar. E eles vão ficar aí. Não é à toa que eles acabaram de construir o Projac com 200 milhões de reais, que para eles é um troquinho. Então, a opinião pública no Brasil, gente, está passando por esse tipo de situação. Shonsky fala tudo isso nesse livro aqui que eu já comentei com vocês, um livro que ele trata da mídia. Esse livro custa 27, 28 reais. Vou deixar a descrição para vocês. Mas Shonsky aqui não analisa um fenômeno porque é muito típico aqui do terceiro mundo, que é o crescimento das igrejas neopentecostais, que aqui no Brasil, elas se converteram praticamente em partidos políticos com capilaridade no Brasil inteiro e elegendo uma série de representantes para o parlamento que, diga-se de passagem, estão todos unidos com essa política econômica de Paulo Guedes. O que diferencia muito é que esses grupos evangélicos, esses grupos neopentecostais, eles criaram também a sua rede de televisão, só que os benefícios e a concentração de riquezas fica na mão de pequenos grupos ligados à estrutura dessa igreja e grupos corporativos também que fazem parte dessa estrutura. No final da história, estão todos acendendo velas para o mesmo santo ou orando para o mesmo Deus. Eles devem achar muito engraçado o Bolsonaro ficar fazendo esse monte de bravata e nós mesmos, pensando no impeachment de Bolsonaro, que é uma grande bobagem. Retirar Bolsonaro não significa mudar absolutamente nada se Mourão continuar como presidente da República e se mantivermos também a política econômica que Paulo Guedes funciona como grande testa de ferro. Eu digo testa de ferro porque Paulo Guedes é esse curandeiro obscuro que ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe se ele fez alguma coisa por uma prefeitura, se ele salvou alguma capital, se ele salvou algum governo do Estado e se ele fez alguma coisa para o Brasil. No entanto, esse homem está conduzindo uma política econômica que, diga-se passagem, não vem da cabeça dele. Como eu disse a vocês, é um modelo que vem desde a escola de Chicago para ser praticado em países de terceiro mundo que não tem governo soberano para que as corporações e o governo possam sugar todas as riquezas e todo o destino dos povos onde eles conseguem baixar com o seu helicóptero. Então, gente, o que serve? O nosso programa hoje aponta em que direção? Aponta na direção da gente continuar debatendo esses temas, jogando luz sobre essas questões todas, procurando nos organizarmos da melhor maneira possível, identificando esses fenômenos e debatendo até com os bolsonaristas, que nesse aspecto são muito ingênuos, porque eles acreditam que ao eleger o comunismo como inimigo, o esquerdismo como inimigo, eles acabam apenas sendo também uma massa que está distraída, enquanto seus próprios direitos, direitos dos bolsonaristas, dos pequenos empresários bolsonaristas, dos desempregados bolsonaristas, dos religiosos bolsonaristas, estão sendo jogados também na lata do lixo. Eles não estão, eles não devem ficar felizes porque tem muita gente da esquerda que está muito revoltada. Eles devem ficar preocupados porque eles fazem parte desse grande circo cujo palhaço-mor continua a distrair tanto a esquerda e a direita. Gente, não fiquem chateados, vamos analisar o que eu disse aqui, vamos nos debruçar para ver se eu estou falando alguma maluquice ou não. Bolsonaristas, não fiquem chateados. Vamos estudar e vamos debater, sobretudo debater com inteligência para chegar ao ponto da questão. Tá bom, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!